Então, ser é a característica principal, é aquilo que a gente vê da pessoa. Nossa, ela é assim. E quando você vê a pessoa diferente, acho que todos nós já vimos um parente, um amigo, um namorado, um namorado, irmão, irmão, enfim. Nossa, hoje você está diferente. Você é, sabe, hoje você está esquisito, né? Hoje você está mais agitado, hoje você está muito pensativo. Ou seja, ela deixou o ser para o estar. Acontece muito isso, né, com todos nós, mas com uma certa frequência maior. Com quem? Com as mulheres, mulheres, né? As mulheres são aquelas que mais estão aqui. Então, aprenda o quê? A ouvir a sua cliente, sabe? Você trabalha, está num lugar e tal, sua colega de trabalho chegou muito, muito assim, muito assado e tal. Meninos e meninas, né? Os meninos aí namoram, os maridos, os namorados, oito e tal. Então, sua namorada, sua noiva está esquisita, está nova. Nossa, meu, pode ter certeza que está ali, está chegando ou está entrando no ciclo. Então, você precisa aprender a lidar com a pessoa com quem você vive, tá bem? Só que a gente tem as nossas ferramentas para fazer a harmonização, legal? Então, as mulheres têm muito isso, né? Chega a dar até um quadro de bipolaridade, né? Pelo menos dentro do ciclo menstrual, tem mulheres que ficam extremamente chateadas, choronas, bravas, agitadas, introspectivas, né? Ou seja, ela sai daquilo que ela é e se torna outra pessoa, né? E aí que é o grande segredo. O grande segredo. Se você é reflexo terapeuta, se você sabe fazer, ou se você não sabe fazer, fica com a gente para você aprender. Por quê? Porque nos cinco elementos, você vai identificar essa descompensação, você vai identificar. E na técnica, você vai fazer a massagem nos pontos para harmonizar. Vamos voltar ao caso lá para mim, um exemplo. Eu hoje estou fogo, mas a minha natureza, eu sou terra, por natureza. Por que terra? Porque eu sou uma pessoa mais reflexiva, eu sou uma pessoa mais pensativa, né? Eu normalmente sou assim, vou, vou, deixa eu abaixar a minha adrenalina aqui, normalmente eu sou assim, eu falo mais lentamente, converso com meu cliente olho a olho, né?